Nossa saúde começa agora cheinho de informações pra você. Aleitamento materno, esse é o tema do programa de hoje. O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento seja feito até os dois anos de idade ou mais e que até os seis meses o bebê receba apenas leite materno. Vamos entender o porquê ele é tão importante, quais os benefícios pra mãe e pro bebê e quais os principais desafios da mulher que amamenta. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E pra falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a Soninha Silva, que é enfermeira, coordenadora do Amamenta São José e também membro da Associação Brasileira de Aleitamento Materno. Soninha, que prazer te receber aqui no Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Soninha, o que o Ministério da Saúde recomenda com relação à amamentação? O aleitamento materno é recomendado de zero a seis meses de forma exclusiva, sem oferecer nenhum tipo de outro líquido, chá, água. Ele é 88% água e esse restante é uma composição única de todos os nutrientes que um ser humano do início de vida até os seis meses precisa pra se manter. Já a partir dos seis meses, o neném vai aprender a receber o alimento sólido. Por quê? Porque o organismo dele já está mais preparado. O bebê, ele nasce semi-pronto. Então, o leite materno é espécie específica do humano. E a partir de seis meses, a criança começa a receber o aleitamento com a alimentação. Então, a mãe, por isso que se fala, né? Lactente até um aninho de idade. Porque desde seis meses até um ano, a criança vai aprender a comer. Ela ainda vai receber bastante leite materno, mas é um outro processo. O ciclo muda, né? Ela já está melhor desenvolvida. E melhor ainda se for sempre com o leite materno. O leite materno, ele é muito diferente da fórmula. Ele é incomparável a qualquer outro tipo de alimento. Sabe por quê? Por quê? Porque ele é vivo. Porque ele é espécie específica, como eu já falei. Porque ele é pronto. Ele vem da mulher para o bebê. Ele é único e exclusivo para um bebezinho. Se vocês forem perceber, as mulheres que não conseguem amamentar, elas acabam oferecendo e isso lá, antes de Cristo, já conseguem oferecer um bebê de outros animais para o humano. O leite, né? É. Ofereciam o leite materno de outro animal para o humano. Por exemplo, o leite de vaca. Então, as crianças que não conseguem ser amamentadas recebiam o leite de vaca. E lá na Idade Antiga, tem uma história que fala que a criança que não recebia o leite materno, ela era condenada à morte. Então, essa história, ela já vem desde muito antigamente. E o que aconteceu? Surgiram-se as amas de leite. Aí o leite materno começou a virar comércio. Os donos de empresas de café, de plantação de café, eles preferiam criar escravas, mulheres negras, para poder comercializar e vender ela para as pessoas, né? Esse serviço para as pessoas de alta burguesia ali, que tinham suas mulheres, que precisavam amamentar seus filhos e as amas de leite surgiram assim. O que que acontece? Existe uma dificuldade muito, muito, muito grande no aleitamento materno, na amamentação, na espécie humana. Diferente de todas as outras espécies. Dificuldade de produção de leite, dificuldades físicas, com dores, inflamações, infecções. Isso já existia lá antigamente. Essas mulheres escravas, o que que acontecia? Elas, muitas vezes, não tinham esse leite para oferecer, não queriam perder seu emprego, onde elas pegavam o próprio bebezinho e colocavam direto, a palavra certa é no umbre, né? Direto o ser humaninho ali, o bebezinho, a mamar, numa vaca, numa ovelha, sabe? Numa cabrinha, era assim antigamente. Depois, o que que aconteceu? Elas inventaram a mamadeira. Como que foi inventada a mamadeira? Através da argila. Elas faziam um potinho de argila, né? Faziam uma, tipo, uma boquinha certinha para o bebê poder mamar e não engasgar. E através do chifre de boi também. Aí o que que aconteceu? Começaram-se as contaminações. Ou seja, o leite materno que era vindo do seio da mãe, que é direto da fonte, que ia direto para o bebê, que é a água de maior qualidade do mundo, estéreo, para aquele bebezinho que já era quentinho e prontinho, foi começado a usar a água que não era tratada. O que que aconteceu? As crianças começaram a morrer. Aumentou a mortalidade infantil. Junto veio a mulher no mercado de trabalho. Então a mulher no mercado de trabalho, ela teve que dividir ali, cuidar da criança e ela teve que também trabalhar. E o que que não existia antigamente? Políticas públicas para as mulheres, para as famílias que tinham filhos. Ou seja, não existia licença maternidade. E aí o que que aconteceu? Quem se aproveitou? A indústria. Olha só, as crianças iam para o leite de vaca, só que o leite de vaca é feito para um bezerro que nasce. O teor de gordura e de proteína dele é muito maior. As crianças estão morrendo. Percebemos que algumas mães não conseguem produzir leite, tem muitas dificuldades. Vamos, contudo, inventar aí uma fórmula, que a primeira fórmula foi o nanon. E aí o que que acontecia? Essas mulheres iam para a maternidade, elas tinham que voltar ao trabalho, tá? Não tinha licença maternidade, elas precisavam sobreviver. Já ia ali o próprio fornecedor como ela tinha, de nanon. Entregava para aquela mãe, né? Ó, Rafaela, você teve seu bebezinho, você pode voltar a trabalhar. Esse leite aqui... Vai substituir. Ele é igual, ele falava. Falava que era igual na época, né? E não existe, não é igual. Vai substituir o leite materno. E aí você ia para casa. Quando você ia para casa, o bebezinho mamava 30 ml com uma medida. Aí mais 60 ml com uma medida, 90 ml com uma medida. A mãe começou a se deparar. Nossa! Mas está aumentando muito. Eu estou gastando muito esse leitinho da lata aqui. Eu vou fazer, então, 120 ml com uma medida. E não pode ser 120 ml com uma medida. Porque faltam nutrientes, né? 10 ml com 4 medidas. Porque daí não vai suprir a necessidade de desenvolvimento daquele bebê. E aí as crianças começaram a morrer muito. Onde chamou a atenção, como você abriu o programa, da Organização Mundial de Saúde para os benefícios do aleitamento materno. O porquê que ele é tão importante. E aí justamente eu ia entrar nessa questão. E aí quais são, né? A gente sabe que são muitos, mas elenca para a gente quais são os principais benefícios do leite materno para a criança. Então, como a gente já falou ali. Aí descobriu-se que ele é vivo. Que ele tem fatores antibacterianos. Mais de 700 bichinhos antibióticos dentro dele. Ele prepara o intestino do bebê. Ele amadurece o intestino do bebê. Ele forma a flora intestinal do bebê. Não existe nada igual. Os fatores antialérgicos. Ele tem todos os nutrientes. Então, uma criança que recebe o leite materno, ela jamais vai sofrer de desnutrição. As vitaminas que tem dentro dele. Os minerais, os carboidratos. O ferro que uma criança precisa muito. E sem contar que é considerado uma injeção de imunidade. A primeira injeção de imunidade. Começando pelo colosso que é riquíssimo em anticorpos. E ele continua. E conforme a fase daquele bebezinho, ele vai moldando. Ele vai mudando. Cada vez que uma mãe amamenta, a composição do leite é diferente. Então, se eu dou uma masinha agora de manhã para o meu bebê, é diferente. Ele tem mais cortisol para o bebezinho ficar mais acordado. Ele começa a ter menos gordura. Durante o dia, ele vai ficando mais gordinho. Outra coisa maravilhosa. Ele trabalha muito a questão da educação alimentar. Por que será? Porque ele é comida. Porque ele tem gosto do que você come. Inclusive, ele tem agentes medicamentosos. Eu acabei de falar dos antibióticos. Estudos falam que ele diminui a dor de uma criança. Outra importância. A formação neuro desse bebê. A parte cerebral ali. O cérebro do bebezinho que está se desenvolvendo há mil. Foi lançado um estudo, agora há pouco tempo, de que o QI de uma criança que recebe o leite materno através de uma composição única que ele tem dentro dele, é melhor do que uma criança que recebe a fórmula. Com certeza. Agora, para muitas mulheres, Soninha, é desafiador amamentar. E algumas precisam, inclusive, deixar de fazer isso porque sofrem muito. E aí, como é que faz? Porque a mãe sabe a importância que tem amamentar. E deve ser triste, né? Não poder dar o leite materno para o seu filho. Como que administra isso? Em primeiro lugar, né? Cuidar, assim, quando a gente fala que melhor o QI, que leite materno é amor. Enfim, por quê? Porque as mulheres da espécie humana, elas apresentam dificuldade para amamentar. Nós somos seres racionais. Nós temos o hipotálamo no nosso cérebro, a hipófise que vai levar aquele hormônio para a glândula mamária para formar o leite materno, para preparar o leite materno na glândula. Nós somos mamíferos. A ocitocina, que é um hormônio que é desencadeado também para ajudar a empurrar esse leitinho para a boquinha do bebê. Porém, principalmente nós mulheres que passamos por um ciclo. Eu considero a mulher, assim, como as ondas do mar e o homem como um rio caudaloso, sabe? Porque a gente tem o nosso sistema reprodutor e durante todo esse ciclo. Então, assim, início de ciclo, né? A mulher está mais disposta, ela está mais receptiva à vida sexual, mais motivada, ela se sente mais bonita. Meio de ciclo, o cérebro entende que ela já teve aquele bebezinho dela ali, então ela fica um pouquinho mais irritada, porque ela tem que cuidar da que ela cria, né? Final de ciclo, se ela ficar grávida, é aquele boom da gravidez. Se ela não ficar grávida, ela vai menstruar e vai começar tudo de novo, alto e baixo. Por isso tem que ter cuidado com a mulher, né? Porque os homens são diferentes. Imagina quando ela tem um bebezinho, que o corpo dela se preparou para gerar uma pessoa durante nove meses. Aí, ela vai para o parto, aquele desafio de ter um bebê. Só que ela tem o bebê, o ser humano, que é 100% dependente, né? É totalmente dependente. E o desafio de voltar para o estágio pré-gravídico, ela tem que voltar ao normal. E ela também está se recuperando, ou de um parto normal, ou de uma cesárea. Tudo isso é cansativo, implica sonhos físicas e emocionais. E aí? Nós somos um sistema, nós temos um sistema neurofisiológico. E se eu estou cansada, se eu estou com dor, se eu tenho algum problema endócrino, nem sempre será possível a produção de leite. Essa fábrica trabalhar e dispor do volume adequado para esse bebezinho. A mulher é assim, infelizmente. Fora, o bebezinho que vai mamar, e muitas vezes, ele não consegue. Nós humanos não somos iguais os animais. Os humanos, eles nascem e eles têm que aprender a mamar, né? Vamos dizer que 90% dos bebezinhos que nascem, eles têm que aprender. Tanto é que para comer, eles têm que ser levados no seio da mãe. Os animaizinhos, um bezerrinho, por exemplo, ele nasce e ele só vai procurar. Não é assim? Uma ovelha, um cachorrinho, os gatinhos, pode ser dez gatinhos que nasceram ali. Eles vão procurar. O bebê, se colocar ali um pouquinho perto do seio, ele até rasta, mas ele não consegue. E a mãe, ela é que tem que aprender. É ela que é ali a protagonista. É ela que tem que se empoderar. E através de nós, profissionais de saúde, sim, que têm uma responsabilidade muito grande, ensinar ela esse processo. Existe uma técnica? Existe. A gente é padrão? Ela é padrão, a gente ensina, mas a gente tem que respeitar a habilidade daquela mãe. A gente tem que encorajar ela e respeitar um ser como único. Uma coisa que eu sempre falo, sabe, Rafaela? Cada ser, né, é único. Cada pessoa é única. Você é única. Se fosse assim, não precisava da sua impressão digital. E você tem o seu contexto, né? O seu interior, a sua vida. E quando a gente for atender uma pessoa, seja ela na amamentação, em qualquer situação, nós temos que respeitar isso, saber ouvir, para ver a realidade daquela pessoa ali e saber ajudar. E na amamentação, se tiver profissional de saúde aqui, ouvindo, ou familiar, tem sim que se especializar e aprender. Se especializar, porque é quase uma academia ter filho, né? Para poder ensinar ela e não voltar lá para os tempos antigos, que era tanto sofrimento, mas hoje já melhorou. Existe ajuda profissional e aí a gente consegue alcançar um pouco melhor o aleitamento materno. Muito bem. Soninha, a gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo e logo a gente volta, então, com mais informações para você. Não saia daí, não. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista, hoje, conversando com a Soninha Silva sobre aleitamento materno. Soninha, no primeiro bloco, então, a gente falou, né, sobre os benefícios do leite materno, que é um alimento, como você falou, vivo e fundamental para a saúde desse bebê. Agora, além de nutrir o leite materno, aquele amamentar, ele também é importante pelo vínculo da mãe com a criança, não é? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O vínculo, ele já é importante desde o momento que nós projetamos ter um filho, a gestação e quando nasce o bebê. A amamentação, ela é importante, sim, ela cria um vínculo, mas ela não é importante nesse sentido, porque uma mãe que não amamenta, ela vai se sentir excluída. Nossa, eu não tenho amor porque eu não consegui amamentar. Então, para a mãe que está me ouvindo aqui e não conseguiu amamentar, não é bem assim. Isso não impede ela de uma recomendação da fórmula e da mamadeira de amar o seu bebê. Eu sempre digo para ela assim, o bebê tem que ser acolhido, ele tem que ser amado, ele tem que ser cuidado pelos seus principais cuidadores, que são seus pais, suas raízes, para quando forem adultos, tiverem a sensação de se sentirem amados. O leite materno é o alimento ideal. Se não der certo, o pediatra vai prescrever a fórmula, onde hoje não é aquele leite da vaca direto, é um leite processado e é um leite adequado e ideal, sim, para a fase desse bebê. Então, vai criar afleto, vai criar vínculo também. O que pode mudar aí é o fato de eu oferecer uma mamadeira, que também tem que aprender a oferecer para o bebê não engasgar, e eu terceirizar esse cuidado. Porque quando a mãe amamenta, o bebezinho está sempre ali no seio dela. Então, com certeza o vínculo vai ser maior por esse motivo, não porque o leite materno faz isso, né? O leite materno nutre e vai desenvolver esse bebê em perfeitas condições. A mamadeira também vai fazer isso, se o bebê precisar da fórmula adequada. Porque ele vai estar aqui pertinho da mamãe, no contato, né? A mãe tem que dar o leitinho, ela tem que ter isso. Inclusive, assim, a questão do pai também, né? Ele vai ajudar ali, mas eu peço para essas mães trabalharem bem isso. Porque a mãe também vai olhar o bebê, ela também vai fazer carinho. Então, amor é tudo. Amor é oferecer o leite materno, e se não tiver, oferecer o melhor. E dali para frente sempre. Eu tenho um filho de 18 anos, eu procuro sempre amá-lo muito, oferecendo e ensinando para ele o melhor. Muito importante você trazer isso, porque tem muita mulher que realmente não consegue amamentar, tenta de todas as formas, não consegue e acaba se sentindo muito culpada e frustrada. E isso... Julgada. E julgada também. Você deve ver isso todos os dias, né? Todos os dias. Mães que têm vergonha, às vezes, de oferecer uma mamadeira, porque não trabalharam isso nela. Então, olha a importância de conversar com essa mãe, de ensinar essa mãe e de falar isso aqui na televisão, né? Muitas mães estão ouvindo, acho que amamentam, acho que não amamentam, e acho que vão ter bebês aí. E qual a importância também da paternidade responsável, de uma rede de apoio para essa mulher? Então, a paternidade, ela é muito importante, tão quanto a maternidade. O que falta para os pais se inserirem mais nesse processo? Trazer ele, ensinar ele. Eu dou um curso de gestante, né? Vários cursos aqui na Grande Florianópolis. Os pais vêm junto para acompanhar as mães. Quando eles estão lá, o que acontece? De cara, a gente já fala, o curso é para os pais, porque os pais são os principais cuidadores, porque eles vão criar vínculo com esse bebê, tocando, dando carinho, cuidando dessa mãe, para que ela consiga se recuperar bem, para que ela consiga amamentar, e para que ele também consiga se aproximar do seu filho. A única coisa que ele não tem é um útero para gerar um bebê, ele não vai passar pelo parto, mas ele vai estar ali do lado dessa mulher, e ele não tem o seio para dar mamar, mas ele pode alcançar, ele pode colocar para arrotar, ele pode trocar a fralda, ele pode dar o banho, ele pode limpar a casa, tratar essa mulher como rainha, e ele vai se inserir nesse mundo de pai. Cientificamente, é comprovado que, quando um pai se aproxima do seu filho, muda uma área no cérebro dele, que aumenta esse vínculo, esse amor que ele tem pela criança, diminui a testosterona, um recado aí para as mães, se quiserem diminuir a testosterona aí no início do pós-parto, isso é muito importante, porque ele vai focar no bebê, e o amor dele, o vínculo dele, vai mudar através da ocitocina, que é desencadeada nele. Mas nem todos os casais têm essa consciência, nem todos os pais têm essas informações, e o que a gente vê muito é os pais ficando meio que de lado, e não participando tanto, às vezes por receio, às vezes por tantos outros motivos. Como que faz? A mulher chama, a mulher pede para participar, como que deve ser? Participar de educação e saúde. As nossas prefeituras, trabalhar a questão da educação familiar, trazer a família, mostrar para a mulher, para a avó, que o pai consegue, e que é melhor ele, não que a avó é ruim, não que a madrinha é ruim, a avó, ela pode ir lá fazer uma comida, ela pode ir lá limpar uma casa, mas a obrigação, não é ajuda a mulher não, tá? Eu sempre falo isso, a mulher fala para mim, ah, porque o meu marido me ajuda, isso é balela, ajuda nada, é filho dele, é 50% dele, ele está cumprindo, a obrigação dele, se nós mulheres, não nos posicionarmos, e não mostrar isso para o homem, e para a sociedade, o homem vai falar que está ajudando sim, e se a mulher abraçar tudo, e achar que ele não é capaz, ela é culpada por isso, porque ela está voltando lá no passado, e a gente está no século 21, o homem ele faz tudo, o homem ele é pai, o homem ele educa um filho, e ele pode cuidar dessa mulher sim, o amor assim só aumenta. Muito bem, você Soninha, é enfermeira, mais de 25 anos, a gente vê a paixão que você tem, né, por essa profissão, e pelo que você faz, você hoje inclusive implementou, ajuda na implementação, de um programa inédito no país, aqui na prefeitura de São José, que é o Amamenta São José, fala um pouquinho para a gente, desse projeto, que pode inclusive, servir de modelo, para outras prefeituras, aqui do nosso estado, junto com o presidente da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, que é o Dr. Cecim, que é entusiasta da amamentação, a gente tem que ter parceria, nós apresentamos vários projetos na Assembleia Legislativa, em alguns lugares do Brasil, em prol da amamentação, e São José acatou o atendimento personalizado em amamentação, é um sonho meu, eu consigo atender em 10 unidades de saúde hoje, as mães, as mães mais carentes, onde eu tenho uma agenda com essa mãe, lá na adolescência, quando ela está gestante, e quando ela tem o seu bebezinho, que é ali que se apresentam as dificuldades. Você inclusive tem um caso aí, que você queria trazer, para ilustrar um pouquinho esse programa, né? Então, eu recebi o bebezinho Pedro, né, através do pediatra, eu estava na unidade de saúde, ele veio na minha sala, ele bate e ele fala, Soninha, eu estou com esse bebê, ele manteve o peso da alta, porém eu me preocupo em pedir para ele ir para casa e ter fome, o bebê pode desidratar. Poderias avaliar esse bebê e ver o motivo de essa mãe não estar conseguindo amamentar, o motivo de esse bebê não ter recuperado o peso da alta, não ter aumentado o peso? Essa foi o questionamento dele. Deixa comigo. Enfim, a mãe estava com fissuras mamilares bem severas, tá? Com uma mastite já ali instalada, né? Que daí ele depois prescreveu o antibiótico. Eu atendi ela durante 10 dias, tá? E o bebezinho já está amamentando exclusivamente, inclusive em 3 dias, ele começou a ganhar 30 gramas por dia. Aumentou o peso. E aí levamos isso lá para o consultório do pediatra. Isso incentiva, estimula o meu colega a apoiar e a não prescrever tanta fórmula. Esse trabalho em parceria com o médico. É um trabalho multidisciplinar. A mastite e as fissuras elas são bastante comuns na mulher que recém teve filho, né? Como evitar, como lidar com isso, Soninha? Eu, quando era mais novinha, eu tinha uma vida muito difícil. Eu conheci as mães na minha comunidade lá em São Pedro de Alcântara e eu queria ajudar na construção da família. Eu fui babá. Quando eu fui babá, eu comecei a cuidar dos bebezinhos. Cuidando dos bebezinhos, eu comecei a vivenciar as mães amamentando de pós-parto. E eu presenciava a mãe dando mamar, mordendo um paninho e chorando. Eu presenciava a mãe com febre. Todo mundo dizia que era recaída, que era isso, que era aquilo e que ela tinha que amamentar mesmo assim e eu não sabia fazer nada. Eu não sabia ajudar aquela mãe. Aquilo ali já me sensibilizava. E eu pensava, nossa, se eu mesma levava a garrafinha de leite, umas garrafinhas assim de vidro que eu levava do leite quentinho tirado da vaca para aquela criança, eu via que era o bezerro que mamava e saia andando aqui. Isso não é para o bebê, eu pensava comigo. Por que que dá errado? Eu acho que a mãe tem que dar o leite materno porque ele é da mulher, ele já é pronto. Mas o que que eu posso fazer? Como é que ela vai dar mamar com febre? Como é que ela vai dar mamar com o seio sangrando? Com as pessoas impondo que ela tem que morder um paninho. Tudo isso me instigou e fez eu descobrir o meu talento de cuidar das mães. Teve uma mãe que falou para mim, Soninha, você não cuida dos bebês, você cuida das mães para elas cuidarem bem dos seus bebês e dos pais também. tudo isso que eu presenciei despertou em mim e ressignificou a minha vontade de estudar, me tornar alguém e ter um propósito. A minha principal bandeira como ser humano, como mulher, como mãe também é sim defender o aleitamento materno diante das dificuldades das mulheres. Se eu for dizer assim, de dez mulheres que eu atendo, oito conseguem amamentar e superar as suas dificuldades. É um índice bastante grande. É. Então, com a ajuda do profissional de saúde. Por isso que é importante ter esse apoio. Principalmente do governo e do profissional de saúde em relação a se especializar. Porque a amamentação não é brincadeira, não é brincadeira eu chegar perto de ti, Rafael, tu está amamentando e olhar todo aquele contexto ali. Nunca, nunca esqueçam de olhar a pessoa como ser humano. como singular. Porque tem todo um contexto ali por trás. Muitas vezes a enfermeira chega impondo e não é bem assim. Não pode impor. Tu tem que ouvir ela, sugerir, ver algumas alternativas. Nem toda mãe consegue dar mamar no peito. Ela tem muita sensibilidade, ela tem muita dor, ela tem alguns traumas ali. Mostra outras formas pra ela. Amamentar quer dizer dar mamar só no peito. A leitamento materno é oferecer o leite materno, não importa a via. Muitas vezes a mãe pode ordenhar manual e dar aquele leitinho num copinho. Ela pode ordenhar com uma bombinha e dar aquele leitinho. Existem várias formas de ajudar uma mulher nesse processo. Você falou da questão do governo e eu quero entrar nas políticas públicas. Como é que você avalia essa questão aqui em Santa Catarina? Por exemplo, a gente vê que a Assembleia Legislativa do Estado tem ajudado bastante, ela apoia campanhas, ações. Inclusive, tem uma lei de 2014 que possibilita que a mulher amamente em qualquer local público. Então, como é que você avalia essas políticas públicas? Tem muitas pessoas ainda que têm esse preconceito de a mulher amamentar em local público. Elas sofrem, mas a lei protege. Em relação a políticas públicas, já melhorou bastante porque a Organização Mundial de Saúde defende o leitamento materno e ela protege as indústrias de fazer tanta mídia e tanta propaganda. Mas ainda é um problema. Deveria ser assim que nem medicação prescrita ali em tarja preta. Com mais cuidado, com mais cautela. Em relação à licença, a maternidade é de seis meses para alguma e de quatro meses para outra. Não vou entrar em detalhe aqui, mas isso precisa melhorar. A paternidade nem se fala. Falamos tanto de pai aqui e é cinco dias. Isso é vergonhoso. Muitas vezes é o tempo que o pai fica lá na maternidade com essa mulher. Então, não tem como aumentar muito o índice de aleitamento materno com políticas públicas ainda não beneficiando de forma que deveria as nossas famílias. É porque você falou da importância do pai, do pai participar, do pai estar ali no dia a dia. Como que faz isso com cinco dias de licença paternidade? É desafiador, né? Não faz. E aí ele vai lá, trabalha o dia todo, chega cansado em casa, a mãe também fica cansada em casa. Então, um sonho meu, levantando essa bandeira do aleitamento materno, é igualizar. Ser igual para todas as mulheres a licença maternidade de seis meses, aí tem mais a licença de sete meses e pelo menos trinta dias para os pais. Então, o recado que eu dou para os pais aí que estão com suas esposas grávidas, deixem essas férias mais para perto do nascimento do bebê. Vão lá e combinam com a sua empresa. A empresa também, ela vai ganhar com isso, entendeu? Porque uma criança bem cuidada, ela vai ficar menos doente, o empregador vai faltar menos serviço. Ganha todo mundo, né? Ganha principalmente a criança. Muitas iniciativas de políticas públicas, entendeu? Que pode melhorar, sim, o índice de aleitamento materno e o cuidado com a saúde materno infantil. Nosso tempo está encerrando, Soninha. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, né? Sobre o aleitamento materno. Faça suas considerações. Aleitamento materno, leite humano, quando a gente fala de leite humano, é vida. E a mulher, quando ela está grávida, ela tem que acreditar no corpo dela que produz esse leite. Ela tem que pedir apoio, ela tem que buscar ajuda e ela tem que acreditar no leite. Existe uma cultura muito forte de que o leite é fraco. O leite, ele não é fraco. O volume dele pode ser insuficiente devido a todos esses fatores que nós mulheres passamos. então eu peço para todo mundo que está ouvindo aqui, profissionais de saúde, rede de apoio, para que abracem essa mulher, para que peguem ela no colo, para que julguem menos e empoderem ela mais em relação a isso. Maravilha! Muito bom, muito bom. Solinha, prazer enorme te conhecer. Parabéns pelo trabalho que você faz junto a essas mulheres todas, as estimulando, levando informação para que elas possam garantir qualidade de vida e mais saúde para os seus bebês e para elas próprias. Parabéns, obrigada por trazer tanta informação importante para a gente. Conta sempre comigo, foi um prazer estar aqui. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri